O que é a Rádio Alvorada? 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 Mostrando o perigo que isso representava, inclusive o uso de produtos para matar pernilongos. Então, buscando também uma agricultura sustentável, utilizando outras formas de controle de pragas que não os agrotóxicos. Foi um trabalho muito interessante, porque as famílias se viram envolvidas, atingindo não apenas o setor urbano, mas também o rural.